Tá tudo bem E nada que tu fizer vai mudar Longe da margem Amor pra mim tem que ser real Tudo bem E nada que tu fizer vai voltar Longe da margem Amor pra mim tem que ser real Foi a válvula de escape pro seu ex Depois que cê escapou fui o próximo da vez Expresso o mínimo do máximo do que você me fez Sensação de ser usado despertou uma insensatez O mundo dá volta, eu tô dando a volta por cima Pode até pensar em voltar, mas cê não volta, cê minha mina Prefiro suicídio, eu me mato, mas não vivo Ao lado de quem matou, amor que nasceu sem motivo Amor pra este sentimento, lembranças impalpáveis Amado esquecimento, mudanças inevitáveis Alianças descartáveis A solidão é fera e algumas são indomáveis Oceanidades impenetraveis Calidades de melancolia Me afogo pela cidade em bares Com pálidas companheiras, nada é diferente no mundo normal Espírito devora espírito num vazio geral Tudo aparentemente pode ser legal No fim somos só lixo, só mudamos de quintal Tá tudo bem E nada que tu fizer vai mudar Longe da margem Amor pra mim tem que ser real Tudo bem Já que nada que tu fizer vai voltar Acabou a viagem Amor pra mim tem que ser real A música me deu de presente uma música Mas eu não tive as notas pra fazer ela ser única Ela falou que era um sonho Eu sonhei Mas achou melhor ser lúcida Eu tipo Lucifer do céu ao inferno Mesmo no lago de enxofre Meu coração tá no inverno Hoje as minas me perguntam por que eu sou tão vadio Foi o gelo que você me deu que me fez ser tão frio Meu coração gelado eu protejo com mais ódio Hoje eu te odeio estando bêbado ou sóbrio Fiquei mais só de dor Mas tô mais forte, pô Se eu tive azar no amor no jogo com mais sorte, tô Quero que tudo se foda ou melhor, tanto faz Não te desejo nada, nem te desejo mais Quero que o mundo se exploda ou melhor, tanto faz Botei a cena em lista e não almejo nem a paz Rasga as páginas do diário sobre mim Como se fosse a primeira vez, mas dessa vez chegamos ao fim Brilho eterno de uma mente sem lembrança O mundo é uma pista suja e eu me joguei na dança Foi a canção que cê queria escutar, mas você não quis me ouvir e tirou onda depois Nada do que foi, será? Nunca mais você terá alguém pra ser pra ti o que eu seria por nós dois Foi a canção que cê queria escutar, mas você não quis me ouvir e tirou onda depois Nada do que foi, será? Nunca mais você terá alguém pra ser pra ti o que eu seria por nós dois Tá tudo bem, tá tudo bem? E nada que tu fizer vai mudar Longe da manhã, longe da manhã, longe da manhã, longe da manhã, amor pra mim tem que ser real Tudo bem, tá que nada que tu fizer vai voltar Oh, a viagem, amor pra mim tem que ser real 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 Amo pra mim tem que ser real E ela me disse Foda-se Acredita, mano Então agora Foda-se É foda Eu fiquei boladão Mas tá suave Fiz essa só pra eu te dizer Foda-se Então foda-se E nem me pede pra voltar Foda-se Essa acho que é minha melhor poesia